Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá pra você, muito boa tarde. Estamos chegando com o Direto da Redação na tarde dessa quarta-feira. Obrigado pela sua companhia. É momento de atualizar você do que é notícia em Andradas e região que é destaque aí nessa quarta-feira. A gente começa com uma ocorrência policial registrada aqui em Andradas. A polícia prendeu um condutor embriagado sem envolver um acidente de trânsito. Segundo informações da Polícia Militar, ela foi acionada a comparecer na Avenida Prefeito Antônio Gonçalves, tendimento de um acidente de trânsito, com suspeita de embriaguez do motorista. No local, a equipe verificou que o veículo Fiat Palio tinha se batido aí entre um barranco e um poste. Durante a vistoria no interior do veículo, foi encontrada uma pistola calibre .380. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor informou ser colecionador, atirador desportivo e caçador. Ele apresentou os documentos e disse que o carregador da arma estava em sua casa. Também foi localizado no interior do carro um papelote de cocaína e uma ponta de cigarro de maconha. O motorista foi submetido ao teste do etilômetro e constatou a embriaguez. Ele recebeu voz de prisão. O veículo foi removido pelo serviço de guincho. Agora, preste atenção nessa notícia. Esse fato aconteceu em Poços de Caldas. Foi durante essa noite. A polícia foi acionada nessa manhã. E é um crime bárbaro. É um crime muito triste que aconteceu em Poços de Caldas. Uma situação muito complicada. Um homem de 48 anos morreu após ser agredido e queimado pelo companheiro. Um crime grave foi registrado no centro de Poços. A polícia militar foi acionada hoje por volta das 6 horas e 50 minutos, 10 para 7, para a denúncia relacionada a um corpo carbonizado em um terreno. Com base em depoimentos de testemunhas, a vítima foi identificada como sendo um homem de 48 anos. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito de 31 anos foi visto por vizinhos colocando fogo no local. Ele confessou o homicídio. O autor contou que saiu do presídio faz um ano e que tinha um relacionamento amoroso com a vítima. Ainda segundo o que foi relatado, contado para os policiais, os dois consumiram drogas e tiveram discussões. A vítima foi agredida com chutes e depois arrastada para o quintal, para dentro das chamas de uma fogueira. O agressor ainda contou que utilizou um objeto feito de cimento para desferir golpes na cabeça do companheiro. Além também de jogar um sofá sobre o corpo dele, quando estava queimando. Ele foi preso pela polícia e encaminhado à unidade de pronto atendimento para testar sua integridade física e levado para a delegacia de polícia civil. A polícia criminal foi acionada, compareceu ao local onde realizou os trabalhos de praxe. A liderada municipal também esteve no local para remoção do corpo. Muito triste esse fato que aconteceu em Poço de Caldas mostra aí essa violência, essa agressividade. É uma situação aí sem comentários, gente. Uma situação muito, muito triste mesmo. Bom, vamos mudar de assunto agora. Mais de 140 municípios aqui de Minas estão em situação de alerta para as doenças transmitidas pelo Aedes, como a dengue. Outras seis cidades permanecem em alto risco. O dado é o terceiro levantamento rápido de índice do Lira 2023, divulgado nesta terça-feira. Os casos de dengue explodiram 299% no estado no primeiro semestre. Até segunda-feira, mais de 288 mil mineiros tiveram a doença aí na dengue. Ao todo, 181 mineiros morreram pela doença entre janeiro e comecinho de novembro. De acordo com o boletim, 76 mortes ainda estão em investigação e mais 388 mil casos foram classificados como prováveis e estão em investigação. Falando sobre esse assunto, esse é o terceiro Lira. O quarto levantamento está sendo realizado. Andradas nesse levantamento, nesse primeiro, nesse terceiro levantamento, aparece com 1.2. É média infestação, período sem chuva. O que preocupa é que nós estamos entrando num período agora que tem maior incidência das chuvas, que acaba se tornando aí um ponto ideal para a questão do mosquito. E o principal local onde o mosquito é encontrado é nas residências, 90%. Vamos aguardar também aí, o pessoal está finalizando aí a quarta edição desse Lira. Em breve teremos mais números atualizados. Claro, a preocupação continua em relação à dengue e é muito preocupante. No começo do ano tivemos aí, nesse levantamento, acho que Andradas apareceu com 10 aí, né? Número altíssimo. Cada 100 imóveis, 10 apresentavam aí a doença, o transmissor, o foco da doença. Bom, no último domingo, aconteceu em Bitura de Minas, foi palco aí do segundo desfile de tratores, uma iniciativa da Prefeitura e da Associação dos Produtores Rurais, a PRAF. O objetivo principal desse evento foi celebrar e valorizar os incansáveis produtores rurais da região. A Praça Prefeito Abílio Pereira Caldas foi o local escolhido para esse evento, que contou aí com a participação de diversos produtores, colaboradores da Prefeitura e apoiadores do evento, incentivando e mantendo viva aí a força do agronegócio, incentivando também os produtores rurais com sol ou chuva, que estão trabalhando para sempre ter o alimento à nossa mesa, né? Eu estou ficando por aqui, lembrando você que logo mais às 19h tem o Telejornal Integração com as principais notícias de Andradas e região. Até lá, tchau, tchau. Direto da Redação Apoio Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci Rua Professor Chanico 275 Ligue 37315679 Restaurante Rio Branco O melhor alacarte da região Mais de 40 anos de tradição O melhor alacarte da região 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 O melhor alacarte da região